Chora, que vem com Deus, como Deus te ouvirá Canta, que vem com Deus te ouvirá Canta, que vem com Deus te ouvirá Não haverá um dia que você não haverá de ser feliz Se você mora, não tô sentindo Eu sou de Deus te ouvirá Eu vou sempre aqui Se embora, não só tô Você é aquele Você é aquele Eu te изcer Eu tenho a felicidade É que a sua questão de ser Eu sou de Deus te amar Vira nas cenas de Deus Eu tenho a felicidade Eu sou da resposta Amém. 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 Que divertido! Que linda Jumina! 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 Que lindo! Gente, vamos dar pra hoje a partida Jumina! Nossa!